A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado pra cruzar o rio A água não molha nada Traça que a tua mãe tá esperando Não demora pela estrada Traça que a Mara tá esperando Não demora pela estrada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL